Pê, chegou o momento, sai aí. Estamos na fila para embarcar para a Itália. Fala alguma coisa aqui. Paro da Itália. Já estamos dentro do avião. Qual companhia é essa? Swiss Air. E eu já tava aqui, gente, ó. Preparando pra soneca. Eu tava dormindo. Se eu pudesse ter um que eu cuidar da minha vida, seria esse. Teria ajudando em soneca profunda. Gente, eu encosto aqui, ó. Parece que até encaixa. Sabe quando você começa a pensar e aí o pensamento fica gostoso, assim? Você tá embalando pra dormir. Aí eu acordei e ele tava assim, ó. Tá dormindo? Achei que ia trazer máscara hidratante pra mim, mas não. Quer passar desse lado, dois? Essa é uma máscara, gente, que ela faz efeito durante o seu voo. E aí você chega no destino com a pele mara. É muito gracinha aqui essa cidade, gente. Ah, fulano, onde você mora? Como você pronunciaria, como você diria em voz alta esta palavra? Oregustrass. Oregustrass. Que é isso que você comprou, Pedro? E qual é o maltini crocante na Suíça? Não tem lá nos Estados Unidos isso? Não. Mas você sabe que o maltini crocante é brasileiro, né, Bruninha? Como você mesmo já me explicou. Parece que eu não sou. É bem bom, viu? Seis da manhã. E olha só o que a gente tá comendo. É muito bom. Descreve, amor. Você viu os vídeos da Dani Nosso e falou que ia descrever igual as coisas. Ele é crocante ao mesmo tempo. Airado. Assim, airado. E sorvete dentro. Eu nem aproveita. Com chocolate. Aí, com chocolate dentro, não dá muito sentido gosto. Não dá começo, mas tudo. Achei um oito e meio. Dani, essa é pra você. Eita. Seguimos com essa vida de aeroporto. Nosso voo foi cancelado. Então a gente ganhou mais um dia, mais um país. Fomos pra um hotel. Aqui na Suíça. Em Zurique. A gente foi comer fundi. E pra nossa surpresa, fundi de chocolate, tipo fundi doce, é uma coisa da América. Tipo, de brasileiro. A gente chegou lá, tipo, ai, vamos pegar um fundi de Lindt. O cara virou e falou assim, a gente não tem isso. Tradicionalmente, é apenas carne e queijo. Então a gente ganhou mais um dia, conheceu mais um país. E agora, a gente tá indo pra Veneza. Eu sempre tenho dificuldade pra me alimentar, quando não tem opções, tipo, omelete, capioca. Mas tem o que aqui? Moisés é boa. Sanduíche, croissant, beijo, chocolate, leitinho, bom. Quem concorda comigo? Suquinho de laranja. Eu sinto que o Brasil sabe fazer café da manhã. O melhor café da manhã da minha vida inteira foi o café da manhã do Beach Park. Porque eu nunca vi tanta coisa que eu gosto de comer num lugar só. O que é comida típica aqui? Aqui, fundi. Além do fundi. No fundi, fundi de carne. Ah, queijo, chocolate. Chegamos em Veneza. Estou me sentindo no intercâmbio. Quando eu fiz intercâmbio, só tinha italiano na minha sala. A gente vai pegar um táxi, que na verdade é um barco, pra chegar no hotel. Atenção para as regras de Veneza. Não pode alimentar os pombos. Que que é aquilo? Não pode ficar de biquíni? Não. Não pode andar de bicicleta, não pode jogar lixo no chão, não pode mergulhar. E não pode comer na rua. Anotaram todas as regras? São de maiolino que eu trouxe. Estamos caminhando até o barco. Sete minutos de caminhada e a gente pegou um barquinho com um grupo de pessoas. Então tá todo mundo indo junto. Aí o que acontece é, ele vai chamando por ordem de hotel. E aí tem todo mundo colocando a mala lá, ó. É veloz e furioso, só muito rápido. Quero ver ele falar Pedro Franceschi. Pedro? Hum hum. Primeira vez andando de barquinho na Itália. E aí tem um barco de barco de barco de barco de barco. Nosso barquinho indo embora. Ele deixou a gente bem no nosso hotel. E aqui fora tem tipo umas mesinhas. Olha que lindo. Cheiro de museu aqui. É hora de explorar a Itália. Pegamos o mapa. Vamos tomar café da manhã. É um lugar muito legal, porque tem uma vista bonita. E aí a gente tá simplesmente andando. Mas é exatamente como a gente tinha imaginado. Porque tudo assim... Onde a gente vai, bebê? É um labirinto. Claramente estamos nos perdendo e nos achando ao mesmo tempo. É meio deserto, né? Nos bequinhos que você entra. Falaram que o ideal é você usar o mapa e não o GPS. Porque é muito confuso. Mas estamos aqui falando com um nerd que se recusou. O mapa está aqui dobradinho na minha bolsa. Vamos acompanhar. Até quando? Vamos acompanhar. E o pior é que os becos são todos iguais, né? Então não dá pra você pensar. Tipo, sorry. Já passei aqui. Tem umas comidinhas aqui, umas feirinhas ali. Estamos indo aqui. É muita coisa pra mostrar. Por que a farmácia não tá aberta? Eu queria ver uns produtinhos italianos. Ah, farmácia. Amor, eu tô muito apaixonada por você nessa vista. Aqui tem um pãozinho que é tipo o nosso pão francês. Tá muito gostoso. Eu falei, eu experimentei suco. Eu acho que é mel. Tem mel, tem alguma coisa vermelha. Mas tem um fundinho de mel, é. Laté. E os barquinhos passando. O barco inteiro passou olhando pra gente. O que o Pedro tá comendo é quase que eu. A galera tá chegando no aeroporto, aquela fome. Tem uma feirinha bem aqui perto da estação. Com artesanato, cartão postal. Sério, é tão lindo aqui. Dá vontade de sentar aqui no cantinho e ficar assim a tarde inteira. Olha o tamanho da fila pra entrar na Catedral de São Marcos. Acredite se quiser. Tem uma loja da Disney aqui e os bonecos são personalizados. É um Mickey italiano com uma pizza. Minha sogra vai explicar pra gente. É uma loja que eu vi em Praga, não sabia que tinha outros lugares. Se quiser fazer foto, filmar, é só do lado de fora. Porque dentro eles não deixam. Aham. Aqui que eu comprei algumas balas de pedrinha. Ah, vamos comprar. É gostoso? Olha como é bonito. Se é gostoso eu não sei, gente. Mas é bonito, olha. A gente vai ver aqui que aparece um dos primeiros restaurantes do Yelp. A gente vai ver aqui, massa, carne com chumar. A gente foi entrar, o moço tava gritando na porta italiano. A gente tava gritando na porta italiano, começou a falar grosso, teve isso ruim. A gente vai ver se não cai de bom. Bem na entrada do restaurante, ele deu uma bebida pra gente. O que que é? Chai. Vocês não estão entendendo. O moço já chegou dando a bebida pra gente. Falou, senta aqui, espera. Que a gente vai trazer o meu preparamento. Mas a gente vai comer aqui, porque a gente vai dar o que fica na copa. É pra enrolar a gente, enquanto ela tem lugar. Ah, mas me fazer esperar comer no risoto, ele acertou e cheio. Não, o risotinho. Olha onde tá a senha do wi-fi. Na garrafa de água. Brasil! Para o Brasil. Oi, Brasil! Que lindo, viu? Que lindo, viu? É um risoto trufado. E é um dos melhores daqui, né, Pepe? O moço, ele vai se colocando as coisas na sua frente. Amei. Oi, eu sou a Natália. Oi, eu sou a Júlia. A gente tá aqui na Itália, a gente encontrou a Bruna. Gente, por acaso, assim, se a gente tivesse combinado nesse, então, assim... Eu tava falando de você hoje, ela falou assim, eu quero encontrar a Bruna, quero encontrar a Bruna. Comecei a postar as fotos, né, você viu? Meu Deus, meu Deus, eu olhei pra trás. Uh, ela tá aí. Pedro, falaram que tem que ver esse moço que vai guiar, dirigir e tal, ele é legal. Então, pergunta ali qual é o signo ascendente pra gente ver. É bonito, parece usar aquele sapato que a Rikyuu usa, não parece assim? Estamos aqui andando de gôndola, em uma cidade, se você não tem que adivinhar qual que é. Eles já sabem. Eles já sabem, né, eles estão em Veneza, pois é. É lindo, gente, mas assim, é muito trânsito de cidade grande, porque tem um monte de um lado pra dar muito medo de virar. Vocês me perguntaram muito se tem cheiro forte de esgoto. Eu não senti, você sentiu? Não, eu senti em nenhum lugar, mas foi assim, muito rápido. Mas eu não acho que foi esgoto, tipo, da água, foi esgoto da casa, do prédio, da rua, sabe? Não foi por ser Veneza, acho que foi lugar que teria de esgoto. A gente escolheu um horário muito bom, porque é meio pôr de sol, assim. É um golden hour, né, para blogger. Então, não tá muito sol, porque tava bem calor hoje. Então tá gostoso e... Quando tá uma inclinada é legal, né? Pensa assim, numa avenida movimentada. É isso, só que no Rio. Bruna acabou de perguntar o que eu tava achando de andar de glândula. Eu só troquei um pouco com a palavra. Tem uma pilha piscando aqui. É bateria, mãe. Tá. Ninguém vai se ver que a gente sabe. Ninguém sabe. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Eu tô aqui na estação de trem de Veneza. E eu achei ela muito legal. Primeiro porque você não precisa ir até o continente. Então você não precisa pegar o barco de novo no seu hotel, perto da estação. A gente tá indo pra Florença hoje, daqui a pouco. Mas eu achei que eu poderia ter vindo uma hora mais cedo pra ficar batendo perna aqui. Porque tem loja, tem uma loja chamada Tiger, Tiger. Que tem vários itens fofinhos de decoração. Então é muito legal pra ficar olhando se você gosta de conhecer marcas diferentes. Ah, e também tem café. Se você quiser vir tomar café da manhã aqui, tem vários lugares bonitinhos, assim. Pra você ter a última experiência com calma aqui na cidade. Tem Kiko Milano, fast fashion. E é muito legal porque na cidade em si, só tem umas grifes, sabe? Então não dá pra gente comprar muita coisa. Mais com 1 euro, 5 reais. Então aqui tem umas coisinhas mais baratinhas, assim. Pra levar de lembrancinha, ó. Tem uma loja dessa em Nova York. É muito, muito legal. Tudo custa tipo 1, 2 dólares. Eu não sei em euro, mas a loja é muito, muito fofinha. Ó, essa é a companhia que a gente comprou. Custa 9 euros o trem. E é bem rapidinho. É tipo uma hora de viagem. A gente tá lá. Ah, vamos ver os lugares que dá pra ir. Roma, Florença. Andar de trem na Europa é uma experiência muito, muito, muito legal. Então mesmo que a passagem de avião esteja mais barata, é tão mais fácil o trem que você não precisa passar por Réu X. É só chegar, sentar e aproveitar a paisagem. O cheirinho tá tão gostoso. Pegamos tigón pra comer no trem. Como faz pra comer croissant? Você vai fazer sujeira. E é integral ainda. Primeira vez na minha vida inteira que eu como croissant integral. Primeira vez na minha vida inteira que o croissant integral é a melhor que a minha vida. Estamos aqui no meu item favorito do menu italiano. Uma cidade. A gente não precisa de Polonha. Polonha. A gente não vai parar, infelizmente. Mas a rola Polonhesa é daqui. Foi, foi mesmo. Eles arrasaram. São de parabéns. Criaram uma obra divina. Inclusive, meu macarrão favorito. Depois eu com beijinho. Qual que é o beijinho? Carbonara. Carbonara da Toscana também. Toscana, serigão. É? A minha relação com macarrão é um pouco... Porque eu gosto de mexer. E eu gosto de macarrão com carne. E eu gosto de macarrão bem cozido. Aqui na Itália, o macarrão é duro, gente. Parece que não deu tempo de cozinhar. Eu estranhei isso um pouco. Entendo que é macarrão raiz. É como surgiu. Mas minha mãe do it better. Uma coisa que aconteceu é... O Pedro foi de shorts. O restaurante não deixou ele entrar. Ele teve que colocar calças. E aí não tinha calça. Outra era longe. E aí... A gente lhe colocou a calça também dele. Foi ótimo. Agora sim, estamos oficialmente em Florença. E nosso quarto combina muito com a cidade. Que bonitinho. Uma cabeceira. E a verde água. Os móveis. Tá um calor aqui. Tá parecendo o Rio de Janeiro, gente. Gostei. Muito gracinha as florezinhas aqui, ó. Aí sim. Olha os jardins do nosso hotel. Você está escutando os passarinhos? Ó. Nós ficaremos aqui em Florença por dois dias. Amanhã, quatro horas, já partimos pra Positano. Então a gente vai tentar fazer os passeios turísticos hoje. Andar, 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 andar. Eu e Pedro estamos impressionados com o trânsito da Itália. Não existe o conceito de calçada e rua. É tudo junto. A gente pegou um táxi do hotel pra cá. As pessoas, elas vão andando assim, ó. E o taxista não freia. Então a gente faz até o primeiro assim, e atropelou. Aí atropelou. E o Pedro falou que é igual a onde? Leopoldina. É que em Leopoldina, assim, na cidade pequena, não tem muito farol, a gente só atravessa. Quatro em cinco pessoas estão tomando gelato. Olha em volta. É. Tá tão quente. Tá todo mundo com, ó, sorvetinho na mão. Menos eu. Cadê o sorvete? Olha, Fula. Tem muitas marcas que são italianas. Então você vê aqui em cada esquina. Lembra da Fula? Daquela marca que lançou aquela bolsa transparente, estruturadinha. Me tornei uma italiana toda na rua, sem olhar. Gelateria. Olha isso que tem o morango. Uau. E o Max aqui, Fula aqui, é um dos maiores sorvete no mundo. Hum, vamos ver. Até minha língua concorda com essa informação. Pra mim, não é bom ver. Nem talvez já concordo. O meu problema é que pra doce eu gosto de coisas não doces. O meu problema pra doce é que eu quero comer tudo. O Bruno nem pegou um sorvete de água. Sou de nada. Mas tava uma delícia, tava gelado. Era de iogurte. Tinha gosto de iogurte. Tipo iogurte caseiro, sabe? E o que tem esse de purê de batata? Não parece purê de batata? Completamente. Muito bom esse sabor. Tem uma loja francesa aqui, de coisinhas. O que é isso? Ah. Aquele monte de coisa bonitinha. Só agora que eu consegui mostrar o gelato pra vocês. Eu peguei um sabor que é de rosas. É incrível. Tem o gosto do meu perfume. Eu sei, parece estranho, mas eu amo. Amei, amei. Um dos melhores gelatos que eu já tomei, sem dúvidas. É diferente, assim, sabe? Diferente de tudo que eu já provei. A gente tá assistindo o jogo da Copa do Brasil contra o México. Só que só tem mexicano aqui, né? E a gente tá em pé porque a gente chegou tarde. A gente não tinha mais onde sentar. Eu falei pro Pedro, é que o México tá ganhando. Mas é muito engraçado assistir o jogo com alguém torcendo contra o seu time. Porque a gente comemora, eles ficam tristes. Eles comemoram, a gente fica feliz. Próxima parada, Mercadão da Cidade. Tem uma feirinha bem em frente. Tem bastante bolsa, artesanato. Mas a gente tá aqui pela comida. Isso aqui é o que eu tava falando. Agora sim. Vale a pena. Esse aqui é um restaurante especializado em burrata. Burrata foi feita com leite da fazenda deles, tudo deles. Incrível. Nossa. É tão cremosa que ela parece até outro queijo. Muito bom, hein? Vai lá. Bom. Tá se sentindo na Itália? Comendo esse aí. Acho que agora tá se sentindo 100% na Itália. Comendo tudo assim. Deixa eu provar, me dá um pedacinho. É muita opção de comida. Cada um tem uma especialidade diferente. Então, o Pedro tá rodando, ó. Não cabe mais comida na barriga, mas ele tem. Essa pedra é uma trufa? É. Eu acho que é cheio. Mas essa é uma... Tipo assim, são milhão de reais. Você pode ir embora. Acho que é 100 dólares cada. E você morde ela assim, quando você fosse moderno de abuticaba? Olha o trufão. Essa é uma trufa branca, essa é uma trufa negra. Olha a coxinha. Pão. Coxinha, grubu. A coxinha é da Cilícia. Cicília. Cilícia é o vale. O vale do Cilícia. Vale da Cilícia. Desculpa, são 6 graus. Biscoito de trufa. Tem um biscoito de trufa. Temos aqui o macarrão gótico. Preto. Macarrão gótico, macarrão ruivo. Macarrão loira. Tem todo tipo de macarrão aqui. Todo tipo, ó. Pra quem for cozinhar em casa. Tem várias curvaturas aqui. Esse aqui é qual? Final de tarde, depois de muito queijo, muita pizza, estamos aqui na Praça Michelangelo, que nos contaram o melhor lugar pra assistir o pôr do sol. Ó, que lindo. Tem música ao vivo e aqui tem vista pra cidade. Olha só. Não tem vaga pra estacionar o corpo. Pedimos uma bispeca, que é um prato típico daqui, bem famoso. Bom dia, não. Estamos aqui, tomando café da manhã. Um café chamado La Muteria. Eu adoro tomar café da manhã. Ainda mais quando eu tô em outro país, que eu sei que eu vou experimentar coisinhas diferentes. Nós pedimos tô crepe, de bisseco com morango. Láter. E no final a gente vai pedir um tipo um expresso, assim, de iogurte, que parece que é muito gostoso. Minha dica é escolher o lugar mais cheio, porque é que é bom. As pessoas gostam e é feliz. Olha quem tá vindo. Hummm. É que o morango, ele fica meio... É, isso. Esse aqui, ó, ele joga um morango no crentinho, mas você vai comendo um morango, ele foi perfeito. A comparação é um ótimo. Hummm. Não sei como eu me vi cansando da minha vida, sei o seu cheio de manhã. Eu tô muito feliz, gente. O toast, na verdade, é um misto quente. Saudade. Sabe aquele misto quente de parada? Você tá indo assim, Petrópolis, Rio de Janeiro, Leopoldino e Espírito Santo. Você para e fala, dá um misto de presunto e queijo. Tá muito bom. O outro ponto positivo desse café é a filha sonora. Tocou aqui. Pet hot, queen. Eu sou muito gozer, né? Eu conheci a maioria das músicas que a gente tem em comum em comercial de TV ou com Emerson Mogueira cantando. Achamos uma papelaria italiana aqui, que tem as coisas mais delicadas do mundo. Fiz questão de parar pra mostrar pra vocês, porque é muito fofo. Tá vendo que é tudo de papel montadinho? Foi uma graça. Olha esse carrossel. Ali atrás tem a Arca de Noé, tá vendo, com todos os animais. Olha que linda essa vitrine. Eu já vi essa coleção em várias lojas. É tudo de mapa. Minha cara assim, o claro. Olha só o tamanho da fila. A gente comprou o ingresso online e eu acho que a gente não vai pegar toda essa fila. Então fica a dica. Pra você que quer entrar no museu, compra o ingresso antes. Pois, rapaz, eu não consigo nem ver o começo nem o fim. Limoncello. Achei que era um instrumento, mas é uma bebida. Tem formato de luz. Olha isso. Olha a bebidinha. A Aurinha falou aqui que é alcoólico, gente. Eu não sei, achei que era um suquinho de limão. Isso aqui é muito gostoso. Nessa sala que estamos agora, todas as estátuas são do Michelangelo. E eu achei muito legal que o guia explicou que ele acreditava que mármore já vinha com a arte dentro. E o trabalho do artista era simplesmente libertá-la. Que ele só tirava o excesso de mármore. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele compara isso com a relação do nosso corpo com a nossa alma. A nossa alma está dentro. Tem a parte material, que é o corpo. E a gente tenta construir, esculpir isso ao longo da vida. Achei muito lindo. Somos todos artistas, de alguma forma. Três aninhos para ficar pronto. Mas olha os detalhes, olha a perfeição. A perna dele era mais fina do lado direito porque ele usava o arco e flecha. Ele queria representar a perna muito boa do arco e flecha. E ele entrou com a perna mais fina para mostrar que ele usava muito a perna por causa do peso do arco e flecha. A sala aqui tem só a pintura do século XIII. E é engraçado porque antes da Renascença você não tinha noção de profundidade. Essas duas imagens eram muito planas. Então olha por exemplo essas duas aqui. E até aqui também tem a... Olha só, essa daqui por exemplo, ela é muito plana. Aí olha aquela ali por exemplo, aquela ali é da Renascença, tá vendo? Ela é muito mais 3D, tem muito mais perspectiva. Olha as sombras, olha a profundidade. Parece 3D a imagem quando você olha. Essa daqui é muito plana. E com uma técnica que eles não sabiam fazer isso ainda e aprenderam na Renascença. Na época não tinha selfie, né gente? Aí você fazia o que? Um bustinho seu. Os caras faziam isso sem errar. Primeiro é de primeira. Caras falavam assim, vou fazer uma esculturazinha aqui, o cara fazia isso, entendeu? Nos perdemos do moço. Aí a gente tá ouvindo ele, mas não sabe onde ele tá. Essa é a quarta maior catedral do mundo inteiro. Ela foi feita em homenagem a Maria. E os detalhes são muito, muito impressionantes. Cada cantinho que você olha tem tipo uma obra. Maria, Jesus, Apóstolos, Pessoas de Florença e Deus. Ali é o domo, ele falou que aqui é o melhor lugar pra olhar. Peguei um gelato de gergelim. Eu juro pra vocês, é uma delícia. Eu sou da Itália pra Brasília. Nós não estamos na World Cup, mas eu espero que você... Esse restaurante que a gente tá agora foi uma dica da Mari, do blog Ideias na Mala. E ela disse que o macarrão trufado daqui é o melhor da cidade. O legal é que o menu degustação no almoço custa 25 euros, que é um preço ok, assim, pro menu degustação, né? Eu tô tão feliz. Eu comprei um caderninho naquela papelaria que eu mostrei pra vocês. Eu fico muito realizada. Agora eu compro caderninhos. Já comecei aqui a anotar, ó. Pra fazer post no blog. Depois vou anotar as melhores dicas, tipo as coisas que eu mais gostei de fazer. Esse é o melhor pãozinho de entrada que eu já comi na minha vida. É muito macio e crocante na parte de fora. E tem, tipo, uns cristalzinhos, tipo de sal. Que você mastiga e aí você sente. Esse restaurante ganhou um prêmio que o cachorro, assim, desguda nesse restaurante, achou uma trufa por 170 mil dólares. E ele veio. Ah lá, créditos para o... Olhando assim, maravilhoso. A Barry não faz umas coisas dessas. O máximo que a Barry acha é um pedaço de pão no chão e leva pra casa. Estamos no trem novamente. O trem vai pra Nápoles. Daí a gente vai pegar um carro com o motorista. E mais uma hora. Uma hora e meia. E ele falou que a gente vai poder parar pra ver paisagens. Mas isso vai ser só no próximo vlog. De Veneza pra Florença, nós viemos no trem normal. Daí aqui, a gente veio na primeira classe. Que é parecido, tipo, cadeirinha e tal. Só que tem algumas vantagens. Por exemplo, você consegue deixar a mala ali, bem pertinho do seu assento. Que é bem seguro. Quem assistiu o vlog da Fabi sabe. E tem lanches. Que a gente adorou, porque tem muita coisa diferente. Ó, tem até... Tá com erro aqui, porque eu apertei alguma coisa dormindo aqui. Eu tô até assistindo, ó. Filmes pra você assistir. Tem Wi-Fi? E não foi muito mais caro. O trem normal era salário de, assim, 38 euros. E a gente fez lá 58. Ah, 20 euros. Pra Bruno fazer uma coisa especial. Ah, calma. Eu pagava, eu pagava. Parece que... Mereceu upgrade. Bom, eu vou terminar o vídeo assim. Eu decidi misturar essas duas primeiras cidades. E nós fizemos essa viagem com um grupo de pessoas. Então, às vezes, eu fico meio tímida de gravar. Você vê que em algum momento, eu do nada pulo um espaço grande do dia. Mas, agora, vocês e nós dois, eu vou ficar vestindo. Eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de passear com a gente. E eu volto daqui a dois dias com o resto da viagem para a história. Beijo. Como é que é? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se oi é tchau e tchau. Tchau. Me jura? Tchau. Tchau.